Foi realizada na manhã desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Sorriso a 38ª Sessão Ordinária. Os vereadores destacaram alguns projetos que serão implementados ali na Zona Leste e também falaram sobre a necessidade de alguns pontos. A exemplo do vereador Celso Cossack, que destacou a importância de um revestimento asfáltico ali na Avenida São Francisco. Devido às chuvas, a rua tem sofrido com os buracos ali na região e também ele falou sobre a necessidade de um semáforo ali entre a Avenida São Francisco, entre a Rua São Francisco e a Avenida Alencar Bortolansa. Em visita ali à Zona Leste, os moradores me pediram aí na Rua São Francisco de Assis, tanto uma recapagem geral nela ali, que esse período de chuva vai estar abrindo muito buraco. Alguns locais pediram ali questões de faixa de pedestre para melhorar ali a segurança dos pedestres de estar atravessando a rua e também instalação ali de semáforo naquele ponto ali na qual Alencar Bortolansa, que é a São Francisco, que é uma rotatória pequena e às vezes as pessoas, às vezes por desconhecimento, acabam passando reto ali e causam um acidente com quem está fazendo a rotatória. Então, esses pedidos vão levar ao Executivo para que possam ser cumpridos o mais rápido possível. E ainda com destaque ali para a região leste, o vereador Leandro Damiani destacou também mais uma necessidade aí que os moradores ali da região têm cobrado bastante chagas em relação à saúde. Uma solicitação feita nesta manhã foi de uma ambulância para ficar aí à disposição da população, principalmente no período noturno. Fiz uma indicação para a Secretaria Municipal de Saúde para disponibilizar, deixar durante todo o período da noite, lá na Alpinha, uma ambulância. Tem que ter uma ambulância lá, né? Um paciente às vezes duas horas da madrugada, sofre um mau súbito, a família atrasa ali para a Alpinha, chega na Alpinha, não tem ambulância. Aí o médico vai ligar para a UPA Central, até ligar, até alguém atender, até enviar, né? Olha o tempo que demora e vai que por alguma aventura não tenha ambulância lá que esteja atendendo algum outro chamado. Então tem que ter. É uma região muito grande, já que nós temos uma Alpinha que funciona das seis horas da tarde às seis horas da manhã, precisa ter uma ambulância disponível lá durante a noite toda. E aí